Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria Ave Maria, ave dos anjos do céu, ave dos anjos Senhora, a Senhora de Fátima Juntos com Nossa Senhora de Fátima, neste sábado dedicado a Santa Mãe de Deus A Igreja celebra a memória da Virgem Maria E juntos nesta capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima Eu, Padre Kleber Leandro, estou com você E nós estamos juntos com a Nossa Mãezinha E que alegria, neste sábado, clamarmos graças, bênçãos Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora O programa hoje vai ser muito oracional Padre, vai clamar o Espírito Santo Vamos pedir a cura, a libertação Prepare aí o copo com água Padre, vai abençoar a água, o remédio, a roupa dos enfermos A fotografia da sua família Vou rezar pelo seu matrimônio Vamos clamar dons, graças, virtudes para você Hoje vai ser um programa onde, tenho certeza Deus vai operar milagres Será um programa de muitos milagres Padre, mas é programa, você sabe que é um momento oracional Aqui pela Rede Vida, o canal da família E eu, Padre Kleber Leandro, estou com você Nós estamos juntos Por isso eu queria receber a sua mensagem Queria receber aqui o seu botãozinho de rosa Não eu, é para Nossa Senhora Eu quero ofertar, Padre, meu botãozinho de rosa Nossa Senhora, como eu faço? 11-9-13-01-18-94 É a nossa chave Pix Para você ofertar o seu botãozinho de rosa O meu já está ali Daqui a pouquinho você vai ofertar o seu Eu vou ofertar o meu, você pode ofertar o seu, tá bom? Como que faz, Padre? O que é isso? É você que chegou agora, o que está acontecendo? Você está junto com Nossa Senhora de Fátima É o nosso momento oracional De clamar cura, de clamar libertação Com bênção do Santíssimo A maior de todas as bênçãos Olha que alegria poder receber a bênção do Santíssimo Daqui a pouquinho Nosso Senhor Jesus Cristo vive real, presente na Eucaristia Vai entrar na sua casa Vai entrar no seu lar Vai abençoar o seu final de semana Como é gostoso esse programa Maravilhoso, é sensacional Temos a bênção do Santíssimo Rezarmos a oração dos monstres de Fátima Ofertarmos flores a Maria Então, o programa só está começando Mas com muitos momentos de graça Com muitos momentos de bênção Eu queria pedir para você agora Eu vou fazer o sinal da cruz Como eu sempre inicio o nosso programa Nosso momento oracional E toda oração cristã Ela inicia no sinal da vitória de Cristo Por que o Padre começa com o sinal da cruz? Por que as orações cristãs começam? Aprendemos com Maria Esse programa também é bem catequético Ensina a rezar E juntos com Maria Ela que nos ensina Ela que é a nossa mãe Mestra e educadora, na verdade Então, por que nós iniciamos com o sinal da cruz? Porque é o sinal da vitória Você já inicia o programa Sendo vitorioso, sendo vitoriosa Vamos iniciar então juntos Com Nossa Senhora de Fátima Com o sinal da nossa salvação Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe Essas coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Ó, você não rezou com fé Ah, como o senhor sabe Padre, às vezes você pensa Orações mecânicas Não é para fazer mecânica Vamos rezar com o coração Entra no momento da oração Você vai entrar O padre Quando o padre está orando aqui Você tem que orar junto com o padre É o momento oracional De você entrar no mistério De Cristo Da cruz sagrada Agora você vai fazer De verdade Não é agora? Então faça com o coração A liturgia é assim Gestos e palavras conexas Aquilo que você faz em gestos Tem que estar no mais profundo Do seu coração Então faça assim com o padre Esta oração A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Agora vamos retirar Satanás Da nossa vida Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Viu como é diferente a oração? Quando tem um são Quando tem poder Expulsa Satanás Expulsa todo o mal E nós vamos clamar o Espírito Santo Porque é ele que realiza Todas as ações Ó, presta atenção Quando o padre inicia o programa Clamando o Espírito Santo Porque eu sei que eu sou Vaz de barro Eu sou nada Eu sou um instrumento de Deus Para levar a sua casa O seu lar A sua família As bênçãos do alto E vem por quem? Quem que é o mediador? Quem que é o intercessor? Quem que é o nosso advogado? O nosso paráclito? Eu não vos deixarei órfãos Mas vos darei outro paráclito Por isso que em todos os momentos Do Jusco Fátima O padre pede o Espírito Santo Todas as graças As curas As libertações Que não param de chegar testemunho E você que ainda não mandou O seu testemunho Arroba Juntos com Fátima É o nosso Instagram Você pode mandar para nós O seu testemunho Porque o milagre que vai operar É na ação do Espírito Santo Vem Espírito Santo Peça aí na sua casa Peça no seu trabalho Vim de Espírito Santo Vem como fogo Vim de Espírito Santo agora Nesta hora Na minha casa Na minha família Vim de curar Vim de libertar Vim de salvar O Espírito está neste lugar Se move neste lugar Está aqui para curar Para libertar Para restaurar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Está aí na tua casa Então move-te em mim Espírito Santo Move-te em mim Toca a minha mente O meu coração Enche minha vida Com o teu poder Eu tenho certeza que agora o seu coração Está pegando fogo aí Porque o Espírito Santo É esse fogo Abrasador Move-te em mim Espírito Santo Os meus filhos Na minha esposa No meu esposo Vai deixando o Espírito Santo mover É Ele que conduz tudo Vim de Espírito Santo Nesta hora de graça Nesta hora de bênção Eu vou fazer a oração Dos montes de Fátima Aquela oração especial Nós clamamos o poder de Deus Clamamos a intercessão de Nossa Senhora Nossa Senhora é aquela que deixou Se mover pelo Espírito Santo Por isso eu vou agora Até a imagem de Nossa Senhora Mas eu não vou sozinho não Eu vou com o meu botãozinho de rosas Que eu sei que você já ofertou o seu Aqui no 11 9301-1894 A chave Pix Sempre vai aparecer aqui na sua telinha Tá bom? E esse botão de rosas É o botão que você Simboliza aquilo que você está ofertando Aqui no 11 9301-1894 E a cartinha Quem que é essa cartinha Padre Kleber? Nunca ouviu falar dessa cartinha Claro que você que já é benfeitor Já sabe dessa cartinha Porque nós temos nesta cartinha O espaço pra você colocar As suas intenções Como fez já A Janete A Janete já me entregou A Janete de Curitiba Já entregou aqui a sua cartinha Padre Que alegria acompanhar o seu programa Fico muito feliz E estou enviando aqui os meus pedidos Então a cartinha da Janete E também Eu estou entregando aqui A cartinha da Elaine A Elaine também de Maceió Ela já entregou a sua cartinha Então quando você receber a cartinha Envie os seus pedidos pra nós A Elaine de Maceió E também temos a cartinha aqui Da Maria Justino De Moura Ela está acompanhando também Da Bahia Então ó Todos vocês que mandaram a sua cartinha Recebeu a cartinha Padre mas eu não recebi a minha cartinha Então você vai entrar em contato conosco E vai mandar pedir também A sua cartinha Tá bom Nós vamos aqui Aos pés de Nossa Senhora Eu deposito aqui a cartinha Desses que já chegaram Mas eu estou esperando a sua cartinha Porque eu vou ofertar Rosas à Nossa Senhora E quero colocar aqui também Os seus pedidos Tá bom Aqui tem o lugar de você Colocar os seus pedidos Na nossa cartinha Que o Padre manda Pra você na sua casa Pegue a sua cartinha aí Em suas mãos aí Pra gente rezar E fica sendo a sua companheira A cartinha de oração Diária Pra você rezar A Nossa Senhora Vamos diante da imagem Nossa Senhora Ofertar essa rosa Esta oração A nossa mãezinha Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignaste Revelar a três pastorinhos Os tesouros de graça Contidos na prática Do vosso Santo Rosário E curtir profundamente Em nossa alma O apreço que devemos ter A esta devoção A vossa tão querida Afim de que Meditando os mistérios Da redenção Que nele se comemora Alcancemos as graças Que insistentemente Vos pedimos Nesta rosa Neste botãozinho De rosa Representa As graças Já alcançadas E também As graças Que nós esperamos Alcançar Então por você Que eu rezo Viu Rosa Maria Por você João Pedro Por você que está Acompanhando agora Neste momento Coloquemos agora O seu Francisco Que está acompanhando Tenho certeza Que você apresenta As suas intenções O Pedro O Manuel de Oliveira Estou colocando As suas intenções Jorge Laerte Suas intenções Que eu estou colocando Viu Valéria Vou rezar por você Roseli José da Rocha E eu simbolizo Todos vocês Que agora estão ligando Mandando a sua mensagem Na chave Pix 11 9 13 01 18 94 É o seu botão de rosa Que está sendo colocado Aqui Neste vaso Deixando assim Cada vez mais bonito Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Rogai Por nós Mãe querida Maria Vem comigo Caminhar Oh Maria Roga Jesus Por mim Roga por nós Maria Roga o seu filho Jesus Por cada um de nós Gente É tão emocionante Quando a gente coloca A mãozinha no coração De Nossa Senhora É você Colocando Viu Eu não posso colocar Pode sim Eu estou sendo aqui O instrumento de Deus Para colocar No coração Da mãezinha As suas intenções Pode ter a certeza Que todos os seus pedidos Você que está agora No 11 9301 1894 Todos esses pedidos Eu estou colocando Aos pés de Nossa Senhora Pegue nas suas mãos Eu copo com água Chegou o momento Da benção da água Catequese Mais um momento De catequese Aqui no nosso programa A água É sacramental Falei já isso Para vocês Lembram? Sacramental Para tomar com fé Você tomar os seus remédios Medicamentos É padre Eu estou com saúde Graças a Deus Então pede para aspergir A sua casa Afugentando a fúria do inimigo Leva lá no seu trabalho Nesse final de semana Nesse sábado Você pode dar para os seus filhos Sábado a família se reúne Então você dê um pouquinho De água para os seus filhos Seu esposo A sua esposa Esta água que o padre Vai abençoar Põe perto do seu televisor Perto do celular Onde você está acompanhando agora O padre vai abençoar esta água Lançai Senhor A vossa benção Sobre esta água Pela poderosa intercessão De Nossa Senhora Do glorioso Do arcanjo São Miguel E de São José Para que todos aqueles Que desta água Tomarem com fé E devoção Receba a cura E a libertação E onde esta água For aspergida Sobretudo Os locais de trabalho Os cômodos Desta casa Do seu lar Expulse Toda a fúria Do inimigo Toda a ação De Satanás Toda a inveja Toda a maldição Seja quebrada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tome agora Confessa a água Na certeza da Tua cura E da Tua libertação Água viva Vem lavar Meus lábios Para professar a Ti Água viva Vem lavar Meus olhos Para enxergar a Ti Juntos com Nossa Senhora Neste sábado Nós vamos conhecer Uma história especial Um testemunho de bênção De graça Pela poderosa intercessão De Nossa Senhora É isso mesmo O padre Eu também tenho testemunho Eu também tenho Um milagre Que Deus operou Pela intercessão De Nossa Senhora Eu também sou devoto Sou filho de Nossa Senhora Então mande para nós Arroba Juntos com Fátima Nosso Instagram Vai crescendo o número De nossos seguidores E eu sempre acompanho Eu acompanho sempre Lá as mensagens Os pedidos Arroba Juntos com Nossa Senhora Eu lê as intenções Apresento nas suas intenções Acompanho seus áudios Através do nosso WhatsApp 11 9301 1894 E o Arroba Juntos com Fátima Claro que todos Esses pedidos que chegam O padre apresenta Na Santa Missa Amanhã é domingo Na paróquia Nossa Senhora De Fátima Eu rezo por você Então se você tem um testemunho Você deu pedido de oração Para o padre colocar Na Santa Missa Colocar aqui Nos nossos momentos de oração Porque daqui a pouquinho Tem a benção Do Santíssimo Sacramento Você pode mandar Arroba Juntos com Fátima Fala gostaria que o padre Colocasse na benção Do Santíssimo A maior de todas as bênçãos É assim que o padre fala Então na maior de todas as bênçãos Coloca a minha família Você escreve o seu nome Coloca também A sua cidade O estado E a sua intenção Arroba Juntos com Fátima Pelo Instagram Ah padre Eu não sei Eu não consigo seguir ainda Não segue Instagram Não tem Instagram Começa a seguir Nossa página Ou mande pelo WhatsApp Que é a chave Pix 11 9 13 01 18 94 Lembrando que todos Esses pedidos Eu apresento Também na Santa Missa Durante a semana Nós temos aí aqui Para atender A equipe de acolhida No 011 4200 8080 Você diz Olha eu tenho um testemunho Tenho um milagre Eu tenho uma bênção Para colocar Graça recebida Graça testemunhada Você vai ficar então agora Com o testemunho Do Ítalo Lira E voltamos já já Com a maior de todas as bênçãos A bênção do Santíssimo Minha mãe conta que Durante a gravidez Minha Ela teve vários problemas Naquele tempo Meu pai Era alcoólatra No dia do parto Ela teve várias complicações Referente a tudo que ela passou Na gravidez E na hora do parto Também tinha medo dos médicos De eu ter morrido De ter nascido morto E minha mãe conta que Durante todo o processo Que ela demorou muito tempo Para me ter Ela viu que Ela correu os olhos Na sala de parto E viu no canto assim A imagem de Nossa Senhora E ela falou que naquele tempo Naquela hora Ela olhou para Nossa Senhora E pediu para ela Que me desse a vida Que eu pudesse viver E ela pediu E falou que Se eu sobrevivesse A minha vida Seria de Nossa Senhora E hoje eu estou aqui Tenho 26 anos Sou dessa comunidade Que é dedicada A Nossa Senhora de Fátima E para mim É uma honra muito grande Estar aqui vivo Estar aqui testemunhando A minha vida Pela intercessão De Nossa Senhora Então eu sou muito grato Tenho muita devoção A Nossa Senhora Sou consagrado a ela E estou aqui Servindo a comunidade Faço meu serviço Aqui de decoração Proclamo Nas missas E sou muito feliz De Nossa Senhora Ter intercedido a Deus Pela minha vida E por eu estar aqui Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Diante de Tua presença Me encontro Senhor Deus infinito O Teu olhar Me acompanha E sabe que Estamos na presença Real de Jesus Sacramental É um momento De adoração Olhamos para Jesus Ele olha para nós Nós vemos a grandeza A nossa pequenez Mas o quanto Nós somos amados Por Deus Você que está em casa Agora Neste sábado Com a sua família Rezando Orando Adorando o Senhor Eu vou me ajoelhar Diante de Jesus Que eles quiserem Puderem também Fique à vontade Para adorar o Senhor Nós necessitamos Esse momento Esse momento É de força Nós buscamos Diretamente Na fonte A graça Para continuarmos As nossas batalhas Diárias As nossas lutas Os nossos combates Ah se não fossem Esses momentos De adorações diárias Que seria de nós E eu estou aqui Com algumas pessoas Que já devolveram A sua cartinha Com seus pedidos De oração Ó Falei que eu ia colocar A Dia do Santíssimo E seus nomes As suas intenções Estão aqui Diante de Jesus Por isso Devolva para nós A sua cartinha Com seus pedidos Fala Coloque aos pés Do Santíssimo Sacramento Aos pés De Nossa Senhora De Nosso Senhor Então quem recebeu A cartinha desse mês Por favor Devolva aqui Que eu vou depositar Quem já entregou Para nós A Janaína A Elaine Também O Pedro Henrique Também o Álvaro Eu quero entregar Todos esses nomes Aqui diante de Jesus E também aqueles Que fizeram Eu vi que você fez O seu Pix No 1193011894 Eu vi que você entrou Em contato conosco E aquelas mensagens Chegaram agora também No arroba Juntos com Fátima Todas essas mensagens Eu quero todos esses pedidos De oração Quero depositar aqui Diante de Jesus E convido a você A olhar para Jesus Estamos na presença real Para adorar Louvor Adoração Súplica Pedido de perdão Ação de graças Olhe para Jesus E louva ao Senhor Agradeça ao Senhor Por estar agora Nesse sábado Em sua casa Na sua família Eu tenho a certeza Que esse é o momento De adorarmos O Senhor Adoremos O adorado Exaltemos O dom do amor Adoremos O adorado Deus do alto Me encanta Meu Senhor O meu olhar Se perde Em teu amor Te imaginar Em meio Aquela dor Morrerei Eu Pra te adorar Deus que desceu Do seu trono Para comigo Custar Adoremos O Senhor A presença real De Jesus Em nossa casa Nos traz alegria Nos traz a paz É isso que você Está sentindo agora Eu tenho a certeza Que agora Nesse momento De adoração A sua casa inteira Está repleta De paz De bênção Você sente isso No seu coração Diz Padre Clever Leandro Como é bom Esse momento E maravilhoso Saber Que Jesus Está aqui No meu lar E quantas pessoas Nesse final de semana Não irão poder participar Claro Se você pode Vai participar Da Eucaristia Na Santa Missa Mas se você não puder Adore o Senhor E receba Jesus Espiritualmente Cantemos O tão sublime Sacramento Adoremos Adoremos Continuamente Os frutos Da vossa Redenção Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Benção Do Santíssimo Sacramento A maior De todas As bênçãos Chegando aí Na sua casa Nesse sábado Na sua família Todos os pedidos Que chegaram Você que entrou em contato Conosco Através do 11 9301 1894 Esse telefone Que sempre apareceu Aqui na sua tela Eu quero agradecer A você Que me ajuda A evangelizar Você que mantém Esse projeto De evangelização Deus me pague Que essa bênção Seja especialmente Para você Para o seu final De semana E para a sua família Dê sobre vós E permaneça Para sempre Em Cristo Somos mais que vencedores E com Cristo Esta batalha Eu hei de vencer Porque com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Viva Jesus Cristo Viva Nossa Senhora De Fátima Mesmo no secreto Ouves minha voz Minha oração Alcança o céu Ela é poderosa Ela é eficaz Ela é eficaz Posso crer assim Pois és fiel Prometeu Quanta unção Quanta bênção Quantos milagres Testemunha o seu milagre Através do Arroba Juntos com Nossa Senhora De Fátima O Instagram Do Padre Kleber Também Padre Kleber Leandro Nosso whatsapp É 1193011894 Durante a semana Entre em contato Conosco No 42008080 Tá bom Lembrando que Amanhã é dia de participar Da Santa Missa Que ainda não participou Procure participar Na sua comunidade Também vou estar Rezando por você Lá em nossa paróquia Nossa Senhora De Fátima No Jardim De Tranquilidade Em Guarulhos Todos os seus pedidos Todas as suas intenções Estarei rezando Por você Amanhã Nós estaremos juntos De novo Às 20 horas e 30 minutos Às 8 e meia Rezando Na sua intenção E na intenção Também da sua família Fique agora Com a programação Da Rede Vida E voltamos amanhã Com Nossa Senhora Porque a batalha é grande Mas a vitória É certa Ave Maria Ave 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 Maria A luz disparece Sinal de trovão E junto ao repanho A casa se vão Este programa tem o apoio Dos nossos benfeitores Seja você também Um benfeitor Evangelizando conosco Ligue 0 operadora 11 4200 8080